Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao canal da Frangipane. Eu sou Ligia Moreglo, artista têxtil. Se você ainda não é assinante aqui do canal, faça aqui a inscrição e marque o sininho para ser sempre avisado ou avisada quando tiver uma novidade. Preparei essa ilustração, então, inspirada para o Halloween. Vou sugerir até a vocês. Vocês podem fazer um bordado de alguns elementos ou, se você preferir, fazer uma composição, que é o que eu vou fazer aqui no meu bordado de hoje. E essa ilustração vai estar lá na loja para você adquirir. Então, eu já passei aqui para o tecido. Agora, eu vou aquarelar. Quero dar o colorido aqui ao tecido, porque vou trabalhar com uma cor só de linha. Eu vou trabalhar com a cor preta. Eu já fiz um teste aqui. Eu vou utilizar os lápis aquareláveis e também a minha tinta em pastilha de aquarela. E eu esqueci de falar, né? Essa ilustração foi desenvolvida para um bastidor de 15 centímetros. Vai dar um quadrinho bem bacana. Mostrar para vocês um pouquinho do que eu estou fazendo. Por que eu estou usando o lápis junto com as minhas pastilhas? É porque eu estou utilizando o lápis para fazer o acabamento. Eu venho aqui nessa parte, que é mais delicada. Eu aqui ainda estou pintando. Mas aí eu venho com o meu lápis aquarelável e nessa parte que eu tenho que fazer esses ângulos assim mais certinhos, eu uso o lápis, que aí me ajuda. Fica aí a dica. Eu fiz aqui a lua usando o lápis aquarelável nesses pontinhos aqui, ó. Então, dá uma ideia de sombra e luz lá na minha lua. Tá bom, gente? Vou continuar aqui e já mostro ele daqui a pouquinho prontinho. Mas o segredo é usar, então, o lápis aquarelável para dar uns detalhes, né? Por exemplo, aqui também na vassoura eu usei o lápis aquarelável marrom por cima da aquarela já aplicada para dar esse acabamento. Vou agora fazer aqui mais um pouquinho e mostro prontinho para vocês para a gente começar a bordar. Com a minha aquarela agora pronta, vou deixar a pintura secar para começar a bordar. Observe aqui que na minha aranha eu só faço o corpo, porque a patinha é muito delicada. Então, é só a linha mesmo que a gente vai usar, não precisa nem fazer o traçado. Então, já tá prontinho aí para a próxima etapa do bordado. Pra fazer o contorno com preto, eu usei o ponto haste com um fio. E esses objetos que são menores, eu usei o ponto atrás. E no caso da vassoura, eu só fiz mesmo sombreado e alguns detalhes, para também realçar um pouco a própria aquarela. Na lua, não vou usar nada. Aqui também eu fiz com um ponto haste e um fio. E para fazer o fio da própria aranha e aranha, eu usei também aqui uns pontinhos simples e só um fio no ponto atrás. Mas a teia eu fiz em ponto haste com um fio. Então, agora falta ainda bordar aqui e aqui para terminar. E assim ficou pronto. Toda vez que chegar nessa curvinha aqui, Eu desço meu ponto, dou um pontinho mais à frente, bem próximo mesmo da entrada do ponto anterior e continuo meu bordado. Essa é a parte mais chatinha aqui do ponto haste, fazendo curvas e espaços tão curtos. Tá vendo? Eu desci com a agulha, volto com ela um pouquinho mais à frente e continuo a bordar na outra direção. Então, é só esse aqui que é o macete e o pontinho pequeno, bem curto, quando eu tô na curva, né? Aqui já vou descer novamente. Volto um pouquinho atrás. E continuo meu bordado aqui. Então, aqui eu vou fazer todo o contorno da minha figura usando esse ponto. Tô quase terminando. Tchau. 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 Tchau.